Carneiro Santinês, número 028, ó, dentinho de leite, ó, não tem nenhum dente permanente ainda, ó, ainda demora um pouco para trocar nos dentes de leite, ó, solta o castanhão aí, vá, solta ele aí, ó aqui o carneiro, ó, opa, o bicho é doidão, aê, rapaz, carneiro de campo, né, ó como o bicho é, toca ele para cá, ó, calma aí, peraí, deixa ele parar um pouquinho aí, olha só que borrego maravilhoso, o bicho é rairinho assim porque ele é de campo, né, aí, calma, ó, ele parou aí agora, ó, ó que borrego aberto naturalmente, ó, que estrutura esse animal tem, animal dente de leite criado a pasto e animal que a gente preparou agora para lançar o mercado, agora que carneiro, viu, agora vou tentar achar com a câmera perto dele, ó, ó, testículo simétrico, ele está com exame andrológico positivo esse carneiro, ó, testículo simétrico, ó, um castanhão maravilhoso, largo, a largura da linha doce desse carneiro, ó, largura de sernelha, olha, olha, olha para isso aí, ó, vê se ele para um pouquinho aí, tira ele para a sombra, da sombra aí para ele ficar no iluminado aqui, ó, ele só está querendo passar, aí, calma, bichão, aí, aqui, aqui é, é animal bom, viu, aqui é reprodutor, viu, olha só, aí, negão, aí, calma, olha aí, olha aí, ó, isso, bom de paleta, orelha, cabeça, chanfrada, ó, pernil bem preenchido internamente e externamente, o testigo dele é simétrico e bem desenvolvido, ó, para a idade, ó, borrego dentro de leite, ainda com o testigo tão bem desenvolvido assim, é, bota para o claro, é, lindão, 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 lindão,